Aqui a Jaque vai tocar pra gente aqui com a ajuda do Willem, que foi seu professor. E eu espero que vocês reconheçam na Jaque uma flor aqui de Chapada, que certamente brilhará muito com o apoio dessa cidade. E antecipadamente a gente já garante o apoio da Universidade Federal de Mato Grosso pra que ela possa desenvolver cada vez mais as suas aptidões e a sua qualidade musical. Jaque, tudo bem? Dá um alô pro pessoal aí. Só um alô. Você não vem pra falar, vem pra tocar, né? Vamos lá. A parte técnica sempre tem aquele momento tenso. A parte técnica em cima, vem. Só se seguir o macroeuro com a Francis dela. Obrigado.